Música Você deve estar se perguntando, Mariano tá malhando já? Que legal, vem as férias aí? Não, 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 ainda não Mas é o seguinte, eu estou aqui para assistir É o treino, para assistir os meninos do nosso quadro Que está o maior sucesso Que é esse quadro que vem fazendo sucesso não só na televisão Mas também na internet, que é 2P de 2Medida Aí eu estou aqui na academia, aonde eles treinam Aonde eles fazem os exercícios todos os dias Estou aqui com o Fausto, vem para cá, meu querido Fausto Eu vim hoje invadir a sua praia, aquele lugar O seu habitat profissional, né? Eu quero dizer que é muito legal, é um ambiente muito favorável para a saúde, né? A gente se sente feliz aqui, não é verdade, Val? É verdade, com certeza, é um ambiente agradável Aqui a gente, como eu costumo dizer, aqui é um local que todo mundo é amigo A gente não, a necessidade de só vir para cá para fazer a musculação A gente precisa vir e se sentir bem com amigos, com pessoas do peito mesmo Para a gente estar fazendo uma atividade com mais precisão, com mais perfeição Nossa, nós estamos na última semana, é agora que nós vamos dar o resultado de quem vai ganhar Nós estamos na semana toda muito pesada, em todos os aspectos muito pesados para os dois, para o casal E de tensão também, os dois estão bem tensos, estão preocupados, de certa forma, com o resultado Estou pegando pesado assim como eles estão determinados, querendo vencer, né? Obviamente E essa semana é crucial, a última semana para eles vai ser um pouquinho mais puxada Foi um trabalho muito legal, né? Foi, Mariano E Dicas de Passagem é maravilhoso estar trabalhando com vocês Trabalhando com o pessoal também, excelente E agradecer a parceria, obviamente, né? E se Deus quiser, continuar com essa parceria por muitos e muitos anos, né? A gente vai agora acompanhar o treino dele, ele esmalhando bem Para perder mais medidas, para ver quem vai ganhar Vamos acompanhar junto comigo Vamos lá, vem comigo para cá Você está pensando que é fácil? Não é mesmo Aqui o Fausto Fausto, é muita determinação, não é isso? Sim, Mariano, muita determinação Tem que ter foco para fazer atividade e obter resultados E aqui prezamos por utilizar com os dois participantes Utilizar os grandes grupos musculares São os músculos grandes que utilizam um pouco mais Utilizam mais calorias para estar sendo trabalhado Então o gasto calórico é muito maior E a luta é grande, você está correndo atrás para ser o campeão desse quadro, não é isso? Com certeza Fala para mim como é que é essa experiência Você aqui na academia, Mariano, Mariano, já perdeu muito Você perdeu muito A pessoa que está olhando em casa acha que não Mas ele perdeu bastante mesmo, não é isso? Com certeza, com muita determinação, força de vontade E com a ajuda dos familiares também, não é? E é isso aí, é seguir em frente O pessoal é na torcida Com certeza Me conta uma coisa, a tua vida mudou literalmente depois que você entrou nesse quadro? Bastante, mudou muito Qualidade de vida melhora, autoestima também Aumenta tudo, não é? Força de vontade, muito legal Terminando o quadro que vai se encerrar, você vai continuar fazendo essas atividades? Com certeza, vou continuar sim Vou levar a sério, vou seguir para frente E isso para mim vai mudar a minha vida Está trabalhando duro para que mostremos resultados, não é? E a Débora está soando bem, está bem determinada também É uma forte candidata a vencer o Isalmi Uma forte candidata mesmo A friga está grande Está, está muito grande Está acirrada Porque os dois estão determinados Tanto na alimentação quanto nos treinos Não faltou um dia Débora, para um pouquinho aqui Débora, eu vou aqui se incomodar um pouquinho aqui Eu sei que você está aí Você está determinada Mas eu sei que você está muito feliz com o resultado de tudo, né Débora? Foi uma coisa muito bacana na tua vida Foi muito bacana Determinação Força de vontade E a gente está fazendo de tudo, né? Eu fiz questão de invadir para mostrar para o meu telespectador Que vocês não estão brincando em serviço para ser campeão, não é verdade? Com certeza Com muita força e determinação Então a gente está aqui na luta Por final A vida mudou? Mudou muito Durmo melhor Tenho mais autoestima Vontade de fazer mais as coisas assim com mais vontade Olha, foi bom mesmo Eu estar com vocês, a gente participar, se juntar, formar essa equipe tão legal Para a gente levar autoestima para o público em casa As pessoas estão muito felizes Por isso que o quadro foi esse grande sucesso Está sendo esse grande sucesso Não é Débora? É, com certeza E um personal excelente que o Fausto está sendo com a gente Um trabalho perfeito aqui na Demostra Está tudo perfeito aqui com a gente Trazendo com amor, né? A gente sente que ele brilha os olhos quando está falando do assunto Isso é muito legal Olha, a gente vai se encontrar agora só lá no estúdio Para você dar o resultado, não é isso? Verdade Infelizmente o resultado Vamos encerrar a parte com eles agora E feliz por ter dado tudo certo Fui! 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 Fui!